Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E hoje a gente vai estar trazendo a coleção Scarlet & Violets 151 Esse é um mini box Combo de pacote de booster Vem 18 pacotes Vocês estão vendo aqui também Enfim, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal, eu fiz um outro também Inclusive eu perdi ele Tá aqui, achei bonitamente É o Destinos de Pau Dia Eu gravei Tirei coisa boa Não sei se vai aparecer antes ou depois esse Eu acho que depois né Mas enfim, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Vou mostrar minha coleção também durante Depois desses vídeos Mas então, sem mais enrolação Qualquer coisa me segue no Instagram e já comenta Qual tua carta, comenta aqui ó editor Qual tua carta mais rara de Pokémon Comenta aí que eu quero ver Quem aqui nos comentários tem a carta mais rara Então, deixa o like, se inscreva no canal Chama o Rafa no Instagram, é nóis Lembrando que pra essa série continuar Precisa do apoio de vocês Por isso que o Rafanta vai vender as cartas raras Que vão estar aqui Então se tu se interessar Me chama no Instagram lá Que a gente conversa, beleza? Eu faço isso não porque Ah, ele quer só ganhar a rara e vender É pra continuar trazendo esse tipo de vídeo Porque mano, eu não recebo patrocínio Isso aqui é caro, tá? Então, é nóis Então, sem mais enrolação Partiu Já estamos aqui ó galerinha Essa aqui simplesmente ó É da coleção 151 Scarlet e Violeta Vamos abrir aqui Bonitinho Eu quero tentar tirar o menos de coisa possível aqui Eu nunca consigo, tá? Assim ó, vamos abrir aqui Aqui dentro tem uma cacheta ó A gente deixa aqui de canto E aqui está ó Vamos abrir aqui bonitinho Temos então a famigerada Para a coleção 151 Que é um mil mano Lindo demais São 18 boosters pra abrir Então não esquece Vai deixando teu like E torcendo mano Pra vir coisa boa aqui né Então vamos abrir aí Quero só ver aí mano Monkey Meow O Hitmonlee Um Jolteon Olha que coisa linda Caraca mano Recebemos um Naritaio EX Já de cara Uma energia básica Isso aqui Esse primeiro De nada Vou botar pra vocês aqui ó Quem pegar pegou Dá pausa aí Valeu De nada É nóis Quem pegar pegou hein Mas Caraca Eu vou deixar o Jolteon E essa Nine Tails EX Aqui moleque Olha isso Você tá maluco Vamos lá Vamos continuar abrindo As próximas então O códigozinho vai ser pro Rafa Tá mano Beleza Quem pegar pegou Temos aqui um Magikarp Um Oldish Um Hypno Um Me Too Bolado hein Lindo demais E um Bedrill Uma energia básica Mas eu gostei hein Gostei do Bedrill aí Vamos lá então Aqui ó Bonitamente O que vamos Botar pra cá Temos então Um Cubone Um Vulpix Magnamite Um Raticate Um Convite de Erika E simplesmente Um Machoke Machoke Foilzinho ó Bonito também mano Bonito também Não vamos falar que não é bonito hein Vamos lá Que por enquanto A gente só tirou um Nine Tails EX hein Ou X né Não sei como é que vocês chamam Já vamos tirar a última aqui ó Que é O Codigozinho Codigozinho maroto Vamos lá então Um Psyduck Um Ekans Um Glow Um Rappi Dash Foilzinho lindo E um outro Ninetale X Moleque do céu Dois Tá de sacanagem Aqui o cara tá diferente né mano Mas vamos que vamos Caraca Dois Ninetales mano Você tá maluco Daí é trollagem Daí é trollagem mano Vamos lá então Um Metapod Um Pownita Um Pogulwag Um outro Gloom Um Haticate E um Pharaoh Legal mano Esse Pharaoh aqui ó Foilzinho Mas ainda não é o que o Rapa quer mano Tá longe de ser o que o Rapa não tá procurando Essa aqui ó Essa aqui ó Bota a mão por cima e comenta O que tu acha que vai vir nessa carta aqui ó Essa carta não é esse booster Vamos lá Mano é muito bom fazer isso aqui ó Vamos tirar a última cartinha E vamos lá então Um Psyduck Um Ekans Um Rapidash Um Pinsir E um Chancen Esse aqui é bem bonito hein mano Esse Chancen aqui ó Caraca mano Top demais ó Bônus da sorte Será que ele vai dar sorte agora mano Esse Chancen Ó É uma carta bonita Mas é uma carta Que a gente não queria né mano É bonita Esse aqui tá Tá forte hein Vamos lá Tira essa última Então temos aqui um Grimmer Um Tanjala Um Kofin Um Pharaoh Um Butterfly E um Omanite Beleza mano Beleza Vamos aqui então ó Mais uma Gente Você que tá vendo esse vídeo Deixa o like Pelo amor de Deus É agora que vai vir coisa boa Esfrega onde você quiser isso aqui mano Vamos lá então Vamos lá Que tem que vir coisa boa mano Tirar a última carta E vamos lá Um Porygon Um Electabuzz Um Premium Ape Um Cabutos Legal essa arte aqui ó Bem bonita Um Aerodactyl Ó mano Esse aqui é Bonitona essa arte hein Caraca Gostei hein Mano muito bonito hein Tô tentando ver aqui hein Mais bar E uma Energia Básica Pô achei linda mesmo O Cabuto E o Aerodactyl Beleza Então vamos lá gente Tá acabando A gente só recebeu duas repetidas Tendo a dois ANP ou EX Cara Tá bem colado hein Caraca Vamos que vamos Botar mais pra cá Tiramos a última Um Execute Slowpoke Um Stereo Um Victory Bell Um Grande Balão de A E um Monkey Foilzinho Top também mano Mas a gente quer Carta Rara Ó Ó Ó Ai papai ó Botar Uni do NT A Carta Rara vai ser você Ó Vamos lá Começar aqui ó Um Monkey E vamos de uma vez só Caraca moleque Não é que deu sorte Não Pelo amor de Deus Ó Vamos lá Um Monkey Mial Magneton Magnamite Foilzinho Uma Energia Básica Inclusive linda mano Será que ela tem um Um Aspiral Não tem um Aspiral nessa mano Mas linda E tiramos um Zap Dos EX Moleque Aí sim hein Depois a gente vai ver o preço dessas cartas hein Cara Top demais isso aí hein Vamos lá que ainda a gente tem ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mano tem que vir coisa boa dessas aí mano Pelo amor de Deus hein Vamos lá Vamos lá mano A gente quer um Charizard Um 1000 Uma cartinha top A gente tira a última Vamos lá Um Magikarp Oldish Needle Queen Uma Clay Fable E uma Olha aí ó mano Uma Energia Uma Ville Plume Foilzinhas E Reverse Foil né Ai eu tô começando a ficar Ficar mano Gente antes de mais nada Deixa o like aí pro Rafão Não esquece Me segue no Instagram E tudo que eu tô mostrando Tá à venda E eu vou mostrar minha coleção também Mas chama o Rafão no Instagram aí É nóis Bora lá então Ai papai Tô com muita calma nessa hora Muita sede no pote Horsea Sparrow O Rinhorn Um Raticate Um convite de Erika E um Parasect Foilzinho Essa foi bem Bem ruim Mas a gente não desiste Aqui a gente é brasileiro Aqui a gente vai pra cima Vai que a gente consiga uma carta de Mil reais né Tiramos a última Jigglypuff Machop Gloom Bonita Olha que bonita mano Bonita Um Mr. Mine E uma Energia Básica Um Mr. Mine Tá legal também hein Caraca Tá bem bonito Vamos lá mano Vamos lá Tá chegando ao fim mano Tô me preocupando Cara a última vez que a gente fez o Rapidão Deu certo Ah mano Veio um Um sanduíche mano Não chamam de sanduíche mano Mas um convite de Erika Um Eevee Um Caterpie E é isso mano Ai gente Temos aqui agora Quatro Uma dessas aqui tem que vir coisa boa mano Podia ser mais uma né Pelo amor de Deus Pegamos cartas repetidas ainda Pra nossa Nosso azar né Não é nem pra nossa sorte Vamos lá né Um Magmar Vamos tirar pra ela aí Primeira a última Um Magmar Um Slowpoke Um War Total Caraca mano Dito Que bonito ó Linda E meu Deus do céu Nossa Senhora Energia Olha essa energia mano Linda demais Mano Bulbasaur Um Fuort Linda demais Vou botar aqui ó E esse dito Eu achei top demais Vou botar aqui também Com Jouten Caraca mano Lindo 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 Ih mano Lindo também esse War Total Beleza Cara Temos duas mano Não Temos três Se vier mais alguma coisa Eu acho que a gente estourou hein Se vier A gente deu uma estourada Mas a gente quer né mano A gente quer Tiro a última Um Shelter Parfait Squirrel A gente pegou o War Total Agora Squirrel Um Tenta Cruel Um Hitmonlee E um Execute Foilzinho Mano Até que ok né mano Até que ok Vamos botar aqui Duas últimas Vamos até deixar aqui já Cara tem que vir coisa boa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não fica de pedir nada Vamos lá Tirar a última Eu vou fazer aqui ó Vamos abrir as duas Praticamente juntas hein mano Ó Tiro a última Vamos lá Vamos fazer diferente Eu tiro Eu tiro uma daqui Clay Fairy Ó Clay Fairy E tiro outra daqui ó Tiramos um Drowze Um Bulbasaur A gente tira outra daqui Aqui é um Grow Light Um Joe Dude Eita Quase Ajuda de Daisy A gente vai tirar então aqui ó Um Venomont Um Zubat E Mano Um Maruak Lindo demais hein Esse Maruak Top E uma Energia né mano E aqui ó Ajuda de Daisy Um Dragonair Tá brilhando? Não Um Dragonair E um Raidon Raidon Foilzinho Top demais Vou cortar aqui E vou trazer Os preços das cartas Que a gente tirou Bom pessoal Vocês viram aí Que o Rapun abriu Tirou algumas coisas Desta coleção 151 mano Scarlet e Violeta Beleza? Separei algumas aqui Que o Rafun Acho linda demais A gente vai ver os preços Então a primeira É simplesmente As Aptos EX Ó As Aptos EX Beleza? Já estamos aqui Com a coleção né 151 Em português E vamos ver Os Aptos EX Lembrando Que a arte aí Igual Inclusive não Já vamos fazer aqui Nossa Nine Tales A gente tirou duas Nine Tales Ela tá entre 7 e 29,99 Ou seja Dá pra vender Cada uma por 10 pila Então temos Ó Vou até mostrar aqui Pra vocês Mudar a câmera rapidinho Tiramos duas Então vale Praticamente 10 reais Cada uma aí Vamos lá mano Vamos lá que a gente Vai achar Esta bodega É isso que eu falo né mano Se programa aí né mano A gente tá fazendo aqui Na hora O nosso Aptos EX Ó Mas vai voltando ó Vocês estão vendo aqui ó É igual esta aqui ó Que é linda ó Ó Aptos EX Está valendo entre 40 Aqui ó 49,90 E 80 E 100 reais né Arredondando aí 99,89 Entre 50 a 100 reais Beleza? É a carta mais Top que em tese A gente pegou Nessa coleção Mas temos outra Temos o tal Do Bulbasauro Que é linda aqui ó Vou até mostrar Pra vocês antes Ó Essa carta aqui ó Linda demais mano Sementes Sanguessuga Linda demais Essa arte Eu vim aqui Achamos Achamos Mano A carta tá entre 40 e 99 com 90 Praticamente Entre 50 e 100 reais Ou seja A mesma coisa Que os Aptos aqui Então Temos cerca de né Se eu botar pra cima Com 190 reais Essas são as mais Raras que a gente tirou Mas temos algumas outras Que o Rafão achou linda Não valem muito Mas o Rafão pegou O Aerodactyl Então vale entre 38 e 79 centavos Já está respondido né Que eu perguntei Bá Quanto é que será que vale? Tiramos Praticamente Algumas desses aqui Mas algumas Que me chamaram a atenção Foi a Chancin Que já está aqui embaixo Ela vale É muito bonita gente Linda Mas ela vale apenas 40 centavos A 5 reais Ela é linda Chancin Beleza? Tá no meu rosto Muito bonita Mas está valendo Muito pouco Temos então Lembrando que eu estou vendo Pelo Liga Pokémon Tá gente? O sitezinho A gente tirou Este cabuta aqui Vale entre 40 e 4 e 98 É realmente Não vale muito Tá gente? Então as cartas Mais aras da noite Foram as que eu mostrei Pra vocês Essas duas aqui A gente né Não vou dizer que a gente estourou Mas elas tem um valorzinho Legal Tiramos duas EX Da Nine Tales Ó Então Tecnicamente A gente tirou 4 cartas Que valem Alguma coisa né Se eu for vender Talvez Não Eu ia falar Talvez pague O que eu paguei No boxzinho Do 5-1 Mas lembrando que Estarão à venda Só me chamar no Instagram Que a gente combina Um preço legal Por que que eu quero vender Tá gente? Só pra consultar Pra continuar trazendo Um boxzinho pra vocês Porque Só se paga Tá ligado? Eu conseguindo pagar o box Com as cartas raras Que eu consegui Perfeito Não é pra ter lucro Não é pra ter nada É pra continuar Trazendo esse tipo de conteúdo Com triple packs Com mini box Inclusive foram as duas primeiras Mini box Que eu recebi Essa aqui veio Mano A terceira mais A terceira carta mais cara Assiste o vídeo Se com certeza Tu vai se interessar Me chama no Instagram E aqui Vieram essas aí Que vocês acabaram de ver Eu vou botar na minha pastinha Cuidando Com os sleeves Então gente Era isso Muito obrigado Deixa o like Pra gente continuar com essa série Quem quiser patrocinar também Deixa o super chat Um valeu demais Que ajuda Então valeu Valeu E foi